Salve galera do canal, bem-vindos a mais um vídeo, bora pro dia 2 da semana dos abdominais e day fitness e hoje o meu foco é a lateral do abdômen, a região dos oblíquos, onde fica aquele culote de quem não se cuida e é o seguinte, abdominais que servem para melhorar a estética da minha barriga esse é o meu foco nessa semana de abdominais, beleza? hoje o meu treino dura 6 minutos, eu vou fazer 40 segundos de atividade vou descansar 20 antes de trocar, beleza? vou utilizar apenas 2 exercícios que vão envolver a prancha, prancha lateral, valeu? é o seguinte galera, bora começar, se você ainda não é inscrito no canal, clica agora no botãozão de se inscrever contribui pro canal, clicando naquele joinha também, ó clica aí, curte o vídeo, vamos começar, porque tá na hora de trabalhar a lateral do meu abdômen então é o seguinte, ó, primeiro exercício, eu vou deitar aqui de lado no meu colchonete eu vou esticar um braço, beleza? estiquei um braço e o meu objetivo agora é tocar lá na minha canela e volto toco na canela e volto então aqui eu vou fazer 20 segundos desse exercício aqui, beleza? sempre levando a minha perna o mais alto que eu consigo, tá? sem deixar a minha perna aqui e eu ter que levar o meu braço mais longe do que a perna poderia vir então eu faço um encontro aqui no meio, 20 segundos deu 20 segundos, eu vou estar olhando aqui no meu relógio, eu vou trocar imediatamente já dou um pulo e pulo vou pro outro lado, fazer aqui mais 20 segundos a troca tem que ser muito rápida se eu perder aí 5 segundos pra trocar de exercício, eu tô perdendo muita coisa dentro dos 40, beleza? o segundo exercício é a prancha com giro do quadril, beleza? então deixa eu fazer aqui mais de lado pra poder pegar bem a minha posição de prancha vou colocar agora os cotovelos no chão e o meu objetivo é fazer esse giro do quadril aqui, ó mas sem girar o peitoral, tá? eu não posso fazer isso aqui com o peitoral, ó meu peitoral fica reto e eu só giro o meu quadril pra um lado e pro outro pra um lado e pro outro então, ó, olha quando eu contraio, ó aqui tá pegando muito a lateral do meu abdômen então esse é o meu foco de hoje, valeu? então vamos nessa, galera já cansei só de mostrar, olha só vou soltar o tempo aqui, beleza? 40, faz, descansa 20 eu vou repetir 3 séries, beleza? 3 séries de 2 minutos pra totalizar 6 minutos vamos nessa soltei a música e você vai jogar aqui no mundo muita atenção bora, 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 bora vamos começar lá vai respirar no fundo eu subo e desço as minhas pernas ó, tô olhando o tempo, hein quando der hora de trocar, eu solto um pulo e troco descanso muito bem e agora eu vou fazer uma prancha com o giro do quadril 20 segundos para relaxar a musculatura E vou fechar agora a primeira volta Girando o quadril Um lado para o outro Contraindo a lateral do meu abdômen A todo momento no exercício E aí Muito bom, muito bom A primeira volta já foi Se eu estivesse começando hoje, nível iniciante Se eu estivesse travado Sobe, relaxa a musculatura E continua, sem problema 3, 2, 1 Vou botar a musculatura São 6 rounds 3, 2, 1 Muito bem, pega demais a lateral do abdômen Fecha a segunda rodada, são 3 Muito bom E volta Que demais, que demais Simbora, simbora Já estou começando a escorrer suor, galera Tem 3 minutos e meio que estou operando Não é possível Não é possível Tira quadril E simbora Eita E vai Descansou Eu já estou sentindo bastante Nossa 4 minutos de treino até agora Vamos nessa Última volta Última rodada Na lateral da barriga Já está queimando para a cara Mas eu não vou parar E para frente 2, 1 Coloquei Respiração sempre ativa Puxando lá Solta Ah, muito bom E agora para finalizar Caramba Está queimando, galera Demais Finalizar agora A última rodada De hoje 40 segundos de treino E agora E agora E agora 2, 2, 3 2, 3 Demais 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 3 4 Reta final Reta final Não vou parar 1 Sei que dói Mas é isso E fim E fim de papo Galera Estou suado Nem teve impacto Esse Esse treino aqui Uh É assim Que eu faço Os meus treinos Abdominais Ficarem treinos Metabólicos Treinos Que disparam Queima de gordura Assim como eu falei Com vocês No dia 1 Muito bom 6 minutos Para a lateral Do abdômen A cada dia Eu vou focar Em uma parte Ontem foi Na pochetinha Região infra E hoje E hoje é na lateral Beleza Demais Mais um dia Feito Mais um dia Cumprido Com muito Foco e disciplina E assim A gente continuou Serão 7 dias Dos meus abdominais Vamos nessa Deixa um comentário Do que você achou Do dia 2 E fim de papo Valeu galera Até a próxima Uh